Bom dia! Hoje, meus amigos, nós estamos aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse final de ciclo, final de ano que nós estamos vivendo. É muito importante que a gente se atente para algumas coisas das nossas vidas e os ciclos que nós vivemos nas nossas vidas são importantes porque eles fazem parte de um processo de renovação, de reconstrução, de reanimação do nosso próprio eu. E a gente está vivendo agora esse período onde nós vamos renovar um ciclo. O que é essa renovação de ciclo? Eu tenho falado muito para vocês sobre a questão do consciente coletivo e eu volto a falar nisso para vocês. Essa questão do fim de alguma coisa e o início de uma outra coisa que nós estamos programando ou que nós vamos programar. E esse é o momento onde nós estamos terminando um ano, então novos projetos podem vir para a nossa vida para que a gente possa estar trabalhando em cima desses projetos e fazer o nosso processo de reconstrução. É muito importante que a gente faça esse processo de renovação no nosso campo espiritual, mas também no nosso campo material porque afinal de contas nós estamos vivenciando um planeta tridimensional, nós estamos vivendo aqui nessa escola terrena então nós temos a oportunidade de estar refazendo um ciclo, recomeçando uma nova vida e assim programando muitas coisas na nossa vida. Há muito tempo atrás eu aprendi que para que a gente possa reprogramar ou para que a gente possa adquirir novas coisas na nossa vida até mesmo conhecimentos, é importante que a gente esvazie o que está cheio. Ninguém pode segurar, por exemplo, uma montanha de dinheiro que venha na sua mão se você estiver com as mãos cheias, lotadas. Então é importante que a gente esvazie aquilo que a gente está carregando para que a gente possa renovar e trazer novas coisas para a nossa vida. E o que nós estamos carregando ou a gente vem carregando durante esse tempo todo? Passamos aí agora dois anos aí dessa pandemia trazendo muitos dissabores na nossa vida então o nosso campo mental ele ficou um pouco sobrecarregado de informações e de medos, angústias, tristezas muitas perdas, muitas coisas que nós passamos nas nossas vidas nesses últimos dois anos. E agora vem o momento da gente estar se renovando, readquirindo forças para que a gente possa reconstruir um novo amanhã. E isso é importante na nossa vida já que nós estamos aqui nesse planeta Terra, um planeta de evolução. É importante que a gente tenha esse sentido para olhar para frente e falar não, se eu estou aqui nesse planeta Terra é porque existe algum motivo, alguma razão e eu tenho que contribuir também com tudo isso. No meu próprio processo de renovação, mas também daqueles que estão à minha volta. Que às vezes dependem da gente ou que dependem de uma palavra amiga para que eles possam se impulsionar e tocar para frente essa vida já que essa vida é realmente sim uma vida maravilhosa. Basta apenas que a gente ajuste na nossa mente a forma de observar a vida. Muitos dissabores existem na vida, sim, dissabores existem na vida de todo mundo. Mas existem muitos prazeres também para a nossa alma, né? Existem muitas formas de a gente olhar o mundo, agradecer a oportunidade de estar aqui, vivenciando tudo isso e promovendo principalmente o nosso momento de evolução, de crescimento, de transformação. Então, como é que a gente pode fazer esse processo de esvaziamento do nosso ser, né? Existem várias técnicas, várias formas que a gente pode utilizar para que a gente possa esvaziar os conteúdos que estão pesados dentro da gente e renovar por novos conteúdos. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que a gente pode fazer, algumas técnicas que a gente pode fazer e cada um faz aquela que tiver mais vontade, né? Isso não envolve os processos espirituais em si, mas envolve uma espiritualização de cada um de nós. Então, por exemplo, nós podemos entrar no nosso quarto ou num ambiente mais calmo, mais tranquilo, né? E olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos. E a gente pode escrever isso no nosso papel. No papel, a gente pode estar escrevendo, por exemplo, todas as coisas aparentemente ruins que nós vivemos durante esse ano ou coisas que fizeram com que a gente se magoasse, se sentisse triste e transcrever isso para o papel. Nós podemos passar isso tudo para o papel com o sentimento daquilo que nós vivemos. Então, quando a gente está transcrevendo para o papel, nós estamos passando, assim, uma energia para esse papel de todo aquele momento que nós vivemos e vivenciamos no nosso mundo. Eu aprendi essa técnica há muito tempo atrás com um mestre maravilhoso, né? O mestre Masaharu Taniguchi, que nos ensinou essa técnica como uma forma da gente fazer um processo de auto-limpeza, né? Então, eu escrevo nesse papel todas essas coisas negativas, ruins, sentimentos negativos que eu estou tendo e aí eu vou me livrar desses sentimentos, dessas mágoas, tristezas, angústias, né? Ou mesmo processos de reprovação, né? Processos em que eu não conseguia alcançar alguma coisa que eu desejava. Tudo isso que pode me fazer algum mal, eu posso transformar isso. Então, eu passo para o papel com toda a minha energia naquele papel e aí depois eu vou trabalhar em cima desse papel. E o que eu vou fazer? Eu posso fazer, por exemplo, uma oração. O mestre Masaharu Taniguchi ensinava a gente a fazer uma sutra sagrada, que nada mais é do que uma oração maravilhosa, né? Então, eu posso fazer uma oração entregando para Deus e colocando, olha, nesse momento eu vou me despir de tudo isso que está me incomodando ou que me incomodava até então, para que eu possa me renovar. E aí eu faço uma oração com aquele papel e eu posso queimar esse papel. Simbolicamente, eu estou queimando todas as energias negativas que me acompanhavam durante esse tempo todo. Simbolicamente, eu estou queimando tudo aquilo que eu não desejava para a minha vida e que por algum motivo acabou acontecendo, mas eu não quero mais aquilo para a minha vida. Eu queimo aquilo para sair de mim, né? Aquilo. Então, ou eu jogo, enfim, eu vou me desfazer daquele papel. Quando eu queimo, na verdade, eu estou queimando toda aquela energia que eu transferi para o papel, né? Então, eu queimo aquelas energias. E aí eu vou me preparar para um processo de renovação, de realinhamento, de reconstrução, tá? Então, essa é uma das técnicas que eu posso fazer. Mas eu posso também entrar lá no meu processo de meditação e buscar uma força divina, por exemplo, um encontro com o meu eu divino, né? Esse é um encontro mental e eu posso fazer um relato, por exemplo, para mim mesmo, né? Eu posso fazer um relato daquelas coisas que eu achava ruins ou negativas na minha vida, né? E eu posso fazer esse relato colocando para mim que eu não desejo mais carregar aqueles sentimentos, carregar aquelas informações dentro de mim. E agora eu quero, sim, um processo de transformação. Então, através de um processo de meditação ou através de um processo de oração comigo mesmo ali, eu vou esvaziar o meu pote. Eu vou esvaziar a minha xícara. Eu vou esvaziar o meu eu. Vou colocar para fora tudo aquilo que estava me incomodando até então, para que eu possa promover o meu processo de renovação, de transformação, de novo olhar sobre mim mesmo. E aí eu faço a minha oração, o meu processo de ligação com Deus, para que agora eu possa me preparar para o novo, né? Eu possa me preparar para o novo, ou seja, o processo de reconstrução minha, o processo de renovação da minha vida. Então, essa é uma outra técnica que eu posso fazer, mas eu posso utilizar inúmeras técnicas. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Esvaziar tudo aquilo que me incomoda. Então, tudo aquilo que está fazendo mal para mim, ou que fez mal para mim, sentimentos que eu guardei e que fizeram mal para mim, que me atrapalharam, ou sentimentos que me fazem ainda sentir um certo peso sobre mim mesmo, eu preciso esvaziar isso para eu me refazer, me reconstruir. Olha que maravilha! A gente aprende essas coisas até com a própria natureza, né? Olha que maravilha! Esse mar maravilhoso, né? E o que as ondas do mar fazem, né? Elas vêm com uma energia maravilhosa para a vida, e aí elas chegam ali na beira-mar, e elas descarregam toda aquela energia sobre a praia, sobre aquelas pessoas que estão ali, trazendo uma energia maravilhosa. E aí ela vai ficando fraquinha, né? Quando ela chega na areia. Mas ela desiste? Não. Ela retorna e ela volta lá no fundo, ou seja, ela volta na sua origem. Ela volta lá na sua origem, angaria toda a energia, e ela vem com toda a energia de novo, e volta novamente para a praia, trazendo essa energia. Quando ela volta e traz essa energia, ela está descarregando toda aquela energia em cima daquelas pessoas, ou da natureza, enfim, né? Daquilo que está ali. Mas ela volta para o todo, ela volta para o seu eu, e recarrega essa energia. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos aqui, trabalhando, estudando, fazendo as nossas realizações no nosso mundo, né? Ou seja, nós estamos gastando a nossa energia, mas nós temos que voltar para o todo, para que a gente possa abastecer essa energia. E qual é esse todo? Qual é esse fundo do mar, né? Esse todo é o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra, que existe nesse planeta, né? Para que a gente possa ter um apoio e continuar a nossa caminhada com segurança, com força, com renovação, com transformação. Então, quando a gente se volta para o nosso Deus, nasce uma força interior maravilhosa que preenche a nossa alma. Essa força maravilhosa faz com que a gente tenha energia para que a gente possa se renovar, para que a gente possa se refazer, para que a gente possa se reconstruir. E esse é o momento onde a mente de todas as pessoas está nesse final de ciclo, né? Aquele consciente coletivo que eu falei, está nesse final de ciclo, se preparando para que a gente possa receber um novo ano, um ano de transformações, de reprogramações. Então, agora é a hora da gente reprogramar. Então, eu vim, esvaziei tudo aquilo ruim, negativo que estava dentro de mim e agora eu vou me refazer. Eu vou me reprogramar para a vida. E como é que eu vou fazer isso, esse processo de reprogramação ou esse processo de renovação? Eu vou até a minha fonte renovadora, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Eu volto a minha mente a Deus e aí eu vou programar a minha vida, vou programar a minha renovação interna. Então, da mesma forma, eu posso fazer através do papel, eu posso escrever isso num papel, as nossas metas, né? Aquilo que a gente quer realizar. E aí eu vou trabalhar depois a minha energia em cima daquilo que eu programei. Então, eu posso fazer isso a todo instante da minha vida. Não preciso esperar chegar, por exemplo, o final do ano. Mas é que agora, como nós estamos nesse final de ano e o próprio consciente coletivo traz esse processo de renovação, é uma hora importante para que a gente possa realmente querer mudar, querer promover esse processo de transformação nas nossas vidas. Então, eu posso escrever, pegar um papel também e escrever tudo aquilo que eu desejo realizar nesse nosso ano, nesse nosso novo início, né? Um recomeço. Eu posso escrever tudo isso e trabalhar mentalmente em cima disso para que eu possa trabalhar e reconstruir a minha vida. Então, eu posso estabelecer metas na minha vida. Eu posso escolher as coisas que eu quero trabalhar. Então, as coisas do campo material, né? Eu posso listar isso no papel e ir trabalhando mentalmente em cima disso, né? Assim como os nossos processos de renovação, de cristificação. Então, é importante que a gente saiba que quando eu vou reprogramar a minha vida ou quando eu vou fazer esse processo de reestruturação da minha vida e daquilo que eu desejo realizar, que eu coloque, então, as prioridades da minha vida na realização daquilo que eu quero e que eu desejo. Mas é importante também a atitude mental que eu tenha em cima disso para que eu possa concretizar realmente aquilo que eu quero. Então, quando eu tenho uma atitude mental muito longe daquilo que eu desejo, eu sinto que tem uma dificuldade muito grande de conquistar aquilo que eu estou desejando. mas quando eu coloco aquilo como já realizado, então, se torna mais perto de mim. Então, quando eu vou colocar esse processo, eu preciso mentalmente visualizar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo já realizado na minha vida. Esse é o segredo. Que eu traga esse sentido da realização. Então, que eu sinta todo o sabor daquela vitória, daquela conquista, daquela... do recebimento daquilo que eu quero e que eu coloquei ali, que eu expressei no papel, como já realizado na minha vida. E assim, eu estou reverenciando a vida de Deus dentro daquilo que eu quero. Então, trabalhamos isso no campo mental e é importantíssimo, gente, que a gente também trabalhe isso no nosso campo espiritual. Nós promovemos esse processo de esvaziamento da nossa vida e agora vamos renovar espiritualmente também. Então, vamos traçar metas também de melhora ou melhoria interna, melhoria interior. Então, que eu possa ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Que eu possa olhar para dentro de mim e agora promover o processo de renovação no sentido de trazer a vida de Deus na minha vida. E a vida de Deus é amor, é paz, é saúde, é tranquilidade, é felicidade. A vida de Deus é tudo isso dentro da minha própria vida. Então, que eu possa ser a expressão máxima do amor divino vivenciado aqui nessa escola terrena. Vamos fazer isso com a nossa vida. Esse é um presente que cada um de nós vai dar para si mesmo. Esse processo de renovação na sua vida. Isso vai fazer um mal enorme para aquelas situações que nós não desejávamos na nossa vida. Então, promover esse processo de renovação traz um mal-estar dentro, até de nós mesmos, daqueles cantinhos que não queriam que eu me renovasse. E o que é esses cantinhos que não queriam que eu me renovasse? São todas as amarras que às vezes eu trago do passado na minha vida. Trago de outras vidas ou trago de outras situações que eu vivenciei nessa vida e estão guardadas lá dentro de mim mesmo. Mas quando eu faço essa renovação eu jogo tudo para fora, me volto para Deus e aí eu faço esse processo de reinventar ou reolhar sobre mim mesmo. Então, aí eu estou colocando a vida divina dentro de mim. E aí, ela faz com que aquele mal que eu sentia se torne tão pequeno que o bem que eu sinto agora é maravilhoso e muito bom. E aí eu passo a vivenciar uma vida divina e maravilhosa na minha própria vida. E esse é um reencontro que eu faço comigo mesmo. É um reencontro que eu faço com o meu Deus, com o meu interior. E assim eu reverencio um novo ciclo da minha vida que está por começar agora e nós estamos nos preparando para que a gente possa vivenciar isso. Então, que nesse ano realmente que se inicie, a gente possa deixar para trás todas as tristezas, as mágoas, as angústias, tudo aquilo que pareceu ruim na nossa vivência, mas que também fez parte de um processo para que eu enxergasse uma chance de me realinhar na vida, que eu possa deixar tudo isso para trás com gratidão por ter vivenciado isso e receber esse novo ciclo de braços abertos, de coração aberto, sabendo que eu estou aqui como uma forma divina para vivenciar esse amor divino nessa escola terrena, aproveitando essa natureza maravilhosa que Deus nos traz, aproveitando essa força divina que a natureza nos traz e que renova as nossas próprias forças, que a gente possa fazer isso e nos encontrarmos conosco mesmo e aí sim receber esse ano novo de forma maravilhosa, que todos nós possamos ter um 2022 regado de muito amor, de muita paz, de muita sabedoria, de muita vontade de reconstruir e se reinventar, de muita vontade de estar aqui nesse planeta Terra, não como mais um ser aqui na Terra, mas como uma peça importante do processo de renovação e de transformação meu e do meu próximo, daquele que está ao meu lado, porque ele também é um processo importante de renovação e de transformação da minha vida. Que Jesus possa abençoar cada um de nós e que nós possamos receber esse ano novo, esse ano de 2022, com muita paz, amor e sabedoria nos nossos corações. Um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais!